Eu tenho uma teoria, eu sempre quis contar essa teoria pra vocês num podcast, eu já contei no meu canal, não sei se vocês já ouviram, eu tenho uma teoria que é o seguinte, a Redpill começa, lógico, vocês já explicaram aqui como a Redpill começou, mas mesmo assim eu vou jogar a minha teoria, porque parece aquilo que vocês falaram, tá ligado? A Redpill começa quando alguns homens resolvem trocar ideia, lógico, tipo quando vocês falaram sobre relacionamento, certo? Que é a conversa que a gente já tinha no boteco, só que ela foi transferida ao fórum, foi transferida a um espectro muito maior, porque todo homem sempre conversou com isso, só que ele tinha um, dois, três caras no máximo pra trocar ideia, que eram os caras mais próximos, tá ligado? Um falava que era a terapia de casal que era feita em volta de uma mesa de bilhar, tá ligado? E aí, tipo assim, então a Redpill começa quando os caras mais experientes chegam e começam a ensinar coisas como eu ensino como que você tem que se amar em primeiro lugar, porque quando você se ama você não faz merda, tá ligado? Quando você se ama, você se preocupa primeiro com você, você investe em você, você melhora o seu redor, tá ligado? Inclusive até os homens que estão próximos a você, aí sim você começa a se dispor pra outra pessoa, porque você tá com sua cabeça em primeiro lugar, então o homem que se ama, ele nunca dá um tapa numa mulher, exatamente, tá ligado? Ele jamais vai dar um tapa numa mulher, e não é porque ele tem um super respeito por ela, porque ela é a dama de branco, não, é porque ele fala, mano, se eu der um tapa nessa mulher, eu tô fudido. Até que, eu não sei quem foi que falou, foi você que falou da questão do Uber lá, da questão das feministas, que elas falaram do estuprador impotencial? Isso! Teve um cara que falou, você foi você que falou, o cara falou, mano, até parece que o cara que tá trampando de Uber, o cara tá ganhando uma grana, chega assim, toma uma menina lá, porra, mano, acho que eu vou estuprar essa menina, eu vou arrebentar com a minha vida hoje, cara, não tem nada pra fazer, entendeu? Você entendeu? Eu tô trabalhando aqui pra caralho de Uber, me fodendo. No meu caso foi mais o que a Caroline falou, que eu falei, mano, que eu acho errado esse termo, todo homem é um estuprador impotencial, e eu falei assim, mano, isso é a mesma coisa que falar que todo nega é ladrão. Sim, eu lembro. Tá ligado? Eu falei assim, isso é a mesma coisa, então não tem, você não pode falar que todo homem é e tal, mas a minha teoria é o seguinte, começou como um negócio legal, tipo assim, cara, para de ser preguiçoso e se ame, se olhe no espelho, ah, mas eu tô gordo, então você se goste gordo, porque o que não falta é gordo com a mina gata. Não, eu não concordo. Isso tá muito mais dentro de você. Só se a gente tiver dinheiro. Não, isso tá, ok, caralho, na perifa, o que não falta, gordo com mina da hora? Então ele é bandido, então. Mas eu digo assim, é muito mais uma coisa do cara se amar, porque o cara que se ama, ele toca o foda-se, tá ligado? O cara que se ama, ele toca o foda-se, ele não tá triste com um não, muito pelo contrário, ele não liga. Mas a questão do se ama, assim, você vai perceber o que eu quero dizer, a Red Pearl, ela vai nesse sentido também, só que ela vai no sentido mais antropológico, biológico e psicológico do negócio, na hora de falar sobre essas questões de desenvolvimento, de mulher. E sem contar o contexto atual também. Ah, esse é fato. Não, não, eu entendo, porque chegou uma galera, porque é que nem eu falei, antes se conversava 3, 4 caras, então era 3, 4 caras aqui, 3, 4 caras na rua de baixo, 3, 4 caras ali, entendeu? Hoje não, hoje você tem o fórum, que nem você falou, e hoje você tem canais, ou seja, os 3, 4 caras começaram a encontrar 3, 4 caras que encontraram 3, 4 caras, e depois a gente tem 100 mil. Mas aí, tá, quando eu falo o contexto atual, é que a gente deixa bem claro que o que a gente vive hoje é a ordem sexual feminina. Mulher tem muito mais poder de escolha, mulher tem justamente a capacidade de troca, mulher tem liberdade sexual, mulher tem desfruta de muito mais sexo que os homens. Ah, vou entrar nisso, vou entrar nisso, porque o meu ponto é o seguinte, entra os canais de Red Pearl, entra a galera que começa fazendo livro, entra a galera que começa fazendo curso e o seguinte, e de repente eles percebem que a galera muito extrema, tá ligado? Junto com a galera muito preguiçosa, dá mais view. E é nessa hora que eu acho que o caldo entorna. Mas o que tem a ver com o que eu falo? Não, eu tô vendo por quem tá vendo do lado de fora, tá ligado? E quem tá vendo do lado de fora, muitas vezes a Red Pearl parece um monte de cabaço, tá ligado? Conversando sobre coisas que ou são óbvias ou são exageradas. E por quê? Porque dá a impressão que o conteúdo é feito pro preguiçoso. Quem é o preguiçoso? É o cara que foi lá, trocou ideia com uma mina, e a mina falou, sai daqui, não quero falar com você. E aí ele falou assim, meu, todas as mulheres do mundo são assim. E aí chega um cara e diz assim, ela não ficou com você porque ela gosta do cara que é assim, assim, assado. Tipo, como todas as mulheres pensam assim. Eu acho foda quando o cara fala que nem se falou. Quando o cara chega no moleque e fala assim, mano, às vezes o problema é você, irmão. Porra, tu é um preguiçoso. Você tá reclamando da sua barriga, mas o que você tá fazendo pra dar um regime? Você tá reclamando que você não tem dinheiro, mas o que você tá fazendo pra estudar? Você tá reclamando que não gosta do seu emprego, mas o que você tá fazendo pra melhorar e poder partir dessa merda que você tá trabalhando hoje? Você entendeu? Tá errado esse meu raciocínio? Então, eu falo, a base da Redpill é uma coisa que, mais uma vez, é a responsabilidade. Que é uma coisa que eu critico pra caramba lá no... Pode xingar aqui, né? Pode falar. Pode, pode. Eu critico pra caralho do feminismo que, porra, até quando eu fiz um podcast lá do Júnior, meu Deus do céu, cara, eu não via uma autocrítica. Então, a responsabilidade, como eu falo, é o verdadeiro empoderamento, tá ligado? Porque quando você começa a colocar culpa em tudo e o caralho e não sei o quê, você tá transferindo o controle que você tem na sua própria vida pra mão dos outros, basicamente. Você tá perdendo o controle que você tem sobre si, então, basicamente, você tá à mercê da vida, à mercê das coisas. Então, eu não gosto disso. Mesmo, às vezes, eu e alguns produtores, tal, caindo nesse vício, às vezes, que você cai, às vezes, na questão... Porque, mano, dá view e, tipo assim, é foda. Eu sei, eu sou criador, mano. Sim. A gente se esforça, a gente se esforça pra não cair só no conteúdo público. Por exemplo, vocês estão aqui hoje. Qualquer outro no meu lugar ia estar com as perguntas... Ó, tá vendo? Aqui não tá ligado no canal. Nem sei o que o povo tá falando. Mas esse é o meu estilo, tá ligado? Tem gente que não. Tem gente que já vem com as perguntas certinhas, que vai ser as perguntas dos cortes. Pra aumentar pro público, pra dar a visão e o engajamento. Você entendeu? Eu, sei lá, mano, eu nunca gostei desse bagulho, mano. Então, eu prefiro muito mais entender como que é o barato e fazer perguntas, assim, em cima do que isso. Mas eu entendo o cara quando ele olha os números, mano. Porque tem vídeo meu que bateu um milhão, tá ligado? E tem vídeo meu que não sai dos cinco mil. Aí você olha e você fala, caralho, mas nesse vídeo aqui foi porque eu tava lá treta, alguma coisa, tá ligado? Era a briga de um outro com o outro e o meu comentário nem foi em cima de enaltecer aquela treta aí. Mas eu entendo quando o preguiçoso, ele dá view. Igual o extremista, ele dá view pra caralho, mano. O extremista, sem dó, velho. Ele compartilha, ele briga, ele discute nos comentários. Aumenta a sua relevância pra caralho. Eu não diria nem que o extremista dá view. Eu diria que você, às vezes, ser extremista, você dá view. Você se torna polêmico, você traz engajamento. Só que isso acontece na Redpill, a questão da frustração também, a questão de homens às vezes mais ressentidos, a questão às vezes de homens também muitas vezes mais inseguros. Só que o que eu afirmo, assim, sem medo de errar, na minha opinião é claro, né? Pra mim a Redpill foi o melhor conteúdo que eu encontrei sobre desenvolvimento pessoal, relacionamento. Eu acho que hoje no YouTube é o melhor conteúdo pro homem solteiro pra relacionamento, na minha opinião, que diz respeito ao desenvolvimento, que mais se aplica à realidade atual que a gente enfrenta. E eu acho que é o mais completo também. Tanto é que, assim, todo respeito a outros produtores de conteúdo, que eu chamo de Bluepill, de outros canais, sei lá, Wendell Carvalho, tem outros caras aí que falam. Cara, os que eu acompanho, e até em alguns vídeos que eu falo, eu falo, velho, eu acho esses caras bem superficial e bem básico em comparação com o que a Redpill aprofunda. Esse seria o mais do quê? Só pra eu entender, porque eu não conheço esses. É o conteúdo do arroz com feijão, é o conteúdo de relacionamento, mas eu acho que é o mais do mesmo. É o arroz com feijão. Deixa eu só dar um exemplo aqui do que eu tava dizendo. Quando a gente fala sobre a ordem sexual, cara, a gente tá falando de um paradigma diferente do que era, por exemplo, na sua época. Então, hoje, um cara, ele enfrenta diversas outras questões atuais, diferentes da época que os caras lá do bar, de três, quatro, no grupinho, conversavam. Por exemplo? Por exemplo, hoje, a mulher, ela tem mais capacidade de atrair do que um homem. Então... Como assim? Capacidade de atrair. A mulher, ela tem hoje mais opções na rede social, mais opções no mundo real. Ela é mais vista e mais desejada. Tem muitos caras desejando uma mulher, nem que seja pra uma noite, mas desejando. Seja pra construir família, seja pra ser cafajete. Mas estão indo atrás das mulheres. Os homens continuam desejando as mulheres. Com a quantidade gigantesca, uma praticamente fazendo fila no Instagram pra ir atrás delas, elas se sentem cada vez mais desejadas e tem uma capacidade de escolher. Entre dez, elas só podem ficar com um. Mas você não acha que isso ferrou com as mulheres? Eu já acho que isso ferrou com elas. Eu acho que isso ferrou com os homens. Porque hoje as mulheres estão... Mano, as mulheres estão posando nua. Uma mulher comum, ela está tirando foto de biquíni com a bunda... Porque ela é tratada como sua liberdade. Coisa que ela não faria, nem fudendo... Mano, um... Alguma coisa ela ganha pra fazer isso. Quando eu tinha 18, 19 anos... Tô com 18, 19 anos. Eu era putão pra caralho. E as minas mais... Mano, que eu posso falar assim... Mano, as minas mais rodadas que eu conhecia... Tipo assim... Você nem sabia os caras com que elas tinham ficado. Eu só sabia porque eu era brother. Tá ligado? Porque a mina não se... A mina... Mesmo a mina que pegava todo mundo, ela se dava tanto ao respeito que só quem tava muito próximo do círculo dela sabia. Hoje não. Hoje você vê, às vezes, a mina que, sei lá... Não tô nem falando a mina de OnlyFans, essas minas, não. Tô falando da mina comum mesmo. Olha a foto da mina. A mina tá assim, ó. Tirando a foto assim. Ela tá tirando a foto assim. Mas é porque... Mas a culpa é de quem? Será que a coisa tá tão boa... Não, é a mina comum. Não é a mina que ganha pra fazer isso. Ela ganha alguma coisa. Ela ganha engajamento. Ganha seguidão. Ganha validação. Validação. Onde tá o lucro? Eu só vejo as mulheres perdendo. Ego. Essa liberação... A curto prazo... Entre aspas, eu só vejo a derrota. Porque a mulher... O desejo da mulher, ela está por cima. E desejando estar por cima de um homem, ela só precisa ser validada. Ela não precisa ficar com esse cara. Ela não precisa dar pra ele. Você quer um exemplo, Negão? Eu falo pra você. Pra mim, isso daí é questão de curto e longo prazo. É uma análise, né? Porra, se eu falar pra você... Eu comi um McDonald's agora, uma pizza, um chocolate. Tô ganhando pra caralho. É gostoso. Mas eu posso, lá na frente, ter uma cárie, uma diabetes. É a analogia que eu faço nessa questão dessa liberação do hedonismo. Eu chamo de hedonismo. A cultura do prazer, em primeiro lugar. Que seja por like que ela vai receber, convite, atenção exagerada, homem dizendo que ela é linda, competição interior com outras garotas e tal. É o que acontece por conta disso. E aí, é o que eu falo. A questão da libido. Voltando, né? Tem que responder sobre isso. Sobre essa questão... Caralho, peraí que eu me perdi. Então, peraí. Tem a questão do Instagram, dos homens. Quem faz isso? São os homens. Por causa do quê? Da libido. Entendeu? É muita libido. Então, o que acontece é que os caras veem lá uma bunda, veem alguma coisa. O homem, ele tem 12 meses mais testosterona. No meu entendimento, isso faz o homem acabar sendo menos exigente sexualmente. Porque o papel biológico dele é esse, né? É espalhar sementes, digamos assim. Meio que a natureza constituiu assim, na minha interpretação. E as mulheres é o contrário. As mulheres têm que ser seletivas e exigentes. Ou o que a gente chama de pergâmica. De selecionar o melhor. Por isso que o que eu chamo de estratégia sexual, ou estratégia reprodutiva delas, é inconstante, no sentido em que elas estão férteis duas vezes por mês, eu acho, mais ou menos isso, né? Cada 15 dias que ela... Mano... Você tá ligado em alguma coisa assim ou não? É por aí. É duas vezes por mês, eu acho. Mas você tá ligado. O homem não tem essa. O homem é o tempo todo. Então, essa é a diferença. O homem, inevitavelmente, acaba sendo menos exigente. Portanto, tá ali, né? Na fobatão. A gente sempre foi menos exigente. Sim, sim, sim. Só que na rede social isso piora. Na minha época a gente tomou uma frase que era mijou sentado e não é sapo, fio. Mas é o que eu falo pra você. Mas presta atenção, Negão. Só que o que acontece? Se liga. Meu ponto de vista é lógico, né? Na minha interpretação... Você tá ligado o Dragon Ball? Sei, sei. Não tem o Super Saiyajin? Uhum. As mulheres têm esse negócio da opção que a gente falou. Elas têm mais opções porque ela é mulher e os homens têm mais libido. É. Concordamos nisso? Com certeza. A mídia social é o Super Saiyajin desse negócio aí, tá ligado? Deu poder 50 vezes maior pra elas, que é o que eu falei, que o Júnior falou. Hoje homens fazem fila com as de mulher. O que isso fez no meu ponto de vista? Ah, mano, sinceramente eu não consigo. Deixa eu te explicar um negócio. Eu tô tentando explicar. Pra mim as mídias sociais fudeu com as mulheres. Não, fudeu. Eu concordo nesse ponto de vista. Fudeu com as mulheres, velho. Em questão psicológica de comportamento, ok. Pra relacionamento estragou. Agora imagina o seguinte, que eu ia falar justamente isso. Os homens estão ficando virgens até mais tarde. Vai chegar um cara, por exemplo, chega lá um cara blue pill e fala Ah, os homens estão frouxos, os homens estão moles, essa geração de homens, não sei o que. E tal, esses caras são cabaço. Olha pra isso dessa forma. A Red Bull já vai tentando falar assim, ó. Peraí, tá. Tem homem virgem e tal. Pode ter cabaço lá no meio, uns caras que não saem do quarto, num trem. Quando você diz virgem, isso quer dizer quantos anos? É tipo, até 30 anos. Cabaço pra caralho. Beleza, é o que você tá dizendo. O que é que você tá falando, velho? Olha só, no artigo... 30 anos? Todos os artigos que... Só que é o seguinte, se você der um passo pra trás e olhar não pro cara individualmente, não falar, ó, beleza, esse aqui pode até ser cabaço. Mas não dá pra ter um aumento exponencialmente de cabaço de uma geração pra outra sem nenhum motivo pra isso. Mas virgem? Virgem. Aí é que tá. Por exemplo, vou te dar alguns dados aqui. Desses 27% de homens virgens até 30 anos, você tem que, grande parte, tem a ver com perda de posição dos homens no mercado de trabalho, porque os homens estão ou desempregados ou ganham menos. Um homem que tá virgem com 30 anos de idade... Deixa eu falar, velho. Hoje sou convidado, só tem que deixar eu falar. Ele é muito cabaço. Eu queria zoar esse maluco muito, mano. Esse cara que eu tô falando, ele chega nesse ponto porque ele está desempregado, sem participação no mercado de trabalho de uma forma ativa, ganhando menos. As mulheres não estão atraídas por ele, porque ele não consegue manter o mínimo de estilo compatível com a delas. Por ele também não ter mulher e ele também não ter dinheiro, ele cai na depressão. Ele cai num limbo e ele vai cada vez mais assumindo essa depressão e aí ele vai ficar gordo, vai ficar feio, não vai sair de casa, vai ficar menos antissocial, vai ficar menos conectado pra ir pra festas, por exemplo. Então, é um ciclo vicioso. E isso daí é documentado. E isso eu não tô falando nem a Red Pill, porque a Red Pill não inventou nada. Isso daí é um estudo sociológico que falou, ó, em parte do impacto psicológico e também comportamental dos homens estarem ficando virgens até mais tarde, tem a ver com questões sociais de uma dinâmica que, como eu falei, não é culpa do cara especificamente, é um fenômeno. A gente tem que entender o fenômeno como tal. Eu conheço um cara que mora no Rio e esse cara come mulher. E eu nem tô falando de craqueira. Ele mora no Rio. Sabe o Rio? Tá mandando a TI? Ele fez uma casa. Mano, cabe duas mesas dessa na casa dele. A casa é flutuante. Flutuante que eu digo, ela não tá flutuando no Rio, mas ele usou a marquise do Rio pra construir o Mateo no Craquest. O pessoal já viu ele. Ele tem no Craquest. Ele fez a casa. Eu cheguei a entrar na casa dele e tudo. Ele botou um colchão na casa, piso de madeira, porque ele, antes de ir pra rua, nego sempre tem emprego, né? Então, tipo, conhecimento os caras sempre têm. Botou energia, tudo lá. E depois que ele passou no Craquest, tá ligado? Que foi quando eu reparei também, porque eu acredito que antes disso ele já tinha levado alguém. Eu já vi ele com as três mulheres lá. Tá ligado? O que que esse cara tem? Atitude, confiança, dominância, às vezes estética. Principal. A principal coisa pra você pegar a mulher, no meu ponto de vista, assim... Não é dinheiro. Não, lógico que não. Não é dinheiro. Tudo bem. Ele tem o zóio verde e ele é negro. Isso é difícil. Se você quiser... O negro do zóio verde é embaçado. Os caras que pegam a mulher pra caralho, normalmente vai ser uma mistura, principalmente confiança pra caralho e atitude, é isso. Pega muito. É onde eu falo que tem gordo com mulher da hora. Assim como eu já vi a não com mina alta. Não, mas vai falar do segundo ponto. Calma, né? Mas peraí. Mas na maioria das vezes você vai ver mulher bonita com cara ou com grana em relacionamento ou boa pinta. Esse é o padrão, a regra é essa.